Ele venceu finalizando o nocauteando, depois de ser chamado, ah, esse cara desiste, porra, que falar desse cara, né, meu irmão, tem, porra, esse cara é um exemplo, né, cara, é o retrato do atleta brasileiro para o futebol, qualquer área, né, um cara que tinha tudo para dar errado. É verdade. Teve todos os nãos da vida e perseverou, foi lá com um talento acima da média, diga-se de passagem, né, e conseguiu, cara, e o que eu acho mais incrível desse cara, assim, a gente sabe, né, ter o esporte, o quão difícil é você passar por isso, né, de encarar a derrota e ter que dar a volta por cima, né, esse cara estava quase demitido do UFC, né, cara, aí ele quase demitido do UFC, três derrotas consecutivas, o cara vai, vira uma chave, resolve parar de insistir no meio a meia, perceber que ele estava perdendo muita performance na descida do 70 para o meio a meia, acredita no 70 e vira o número um do mundo, né, cara, no momento, e isso é importante ser dito, né, assim como você quando foi campeão pesado, era um momento foda da divisão, né, Caim Velasquez, cara, pegou os maiores, Fedor, Caim Velasquez, pegou o pior momento, quando você foi campeão, estavam ali três dos maiores de todos os tempos e você venceu, né, então você não dá para falar assim, ah, o Verdun foi campeão no momento que a categoria estava fácil. Esse cara aí, vem, cara, ele pega o pior momento da divisão dos leves, né, cara, né, você tem Islã Makachev, você tem Dustin Poirier, meu irmão, você só tem lenda de todos os tempos, e o cara foi ganhando um a um, e o UFC, não, ainda não é a hora, e ele foi, sem falar inglês, não, esse cara não é bom ser campeão, porque ele não fala inglês, meu irmão, o cara subverteu todas as ordens, ele venceu finalizando o nocauteando, depois de ser chamado, ah, esse cara desiste, ele não tem a perseverança, pô, ele desistiu porque ele estava passando vários perrengues, lutando contra o Dido, perdendo peso acima da média, quando ele luta na divisão dele, meu irmão, ele começa a bater em todo mundo, entendeu? E recordista de finalizações, né, tá louco, imagina. Não, e mais do que isso, Verdun, assim, agora como jornalista, a mesma coisa que o, né, o Borrachinha, é um cara que atende e tal, o Borrachinha tem os momentos lá dele também, que ninguém consegue falar com ele, respeito total, esse cara não, cara, esse cara aí, porra, cara, ele é igual, ele, antes de ser campeão, depois de ser campeão, ele fala com qualquer um, ele não tem essa, assim, ah, o canal do Vernum tem mais acesso, o canal do Alonso tem mais acesso, vou falar só com o sexto round, com, poxa, com o Laerte Viana, vou falar, não, eu vou, meu irmão, ele fala com o cara que está começando, ele fala, ele dá atenção para todo mundo, sendo o cara mais popular do MMA brasileiro na atualidade, ele tem mais seguidores que o Anderson Silva, né, ele tem 7 milhões de seguidores no Instagram. Então esse cara aí, para mim, eu... Eu acho que ele é o próximo campeão do povo, como foi o José Aldo, né, o José Aldo é o campeão do povo, e ele está vindo com essa ideia também. O Durinho me deu um exemplo do que é, e o que mais me choca é o seguinte, né, Verdum, você fala inglês, pô, você foi um cara que conquistou, morou lá e tal, pô, cara, esse cara não fala inglês, ele tem tudo para ser o anti-marketing do UFC. Irmão, o Durinho me contou que na feira, aquela feira do UFC de junho, a Expo, que para o mundo do MMA, naquele Rio Centro, né, lota lá, todas as marcas estão ali, o Durinho falou, caramba, tinha uma fila grandona do Range Control, tinha uma fila ali de outro cara, tinha outro... Aí ele falou que uma hora, o Durinho me contando, uma hora ele sentiu um rá na feira assim, e todo mundo virando algumas filas esvaziando, e todo mundo indo para o mesmo lugar. Quando ele olhou, era o Charles chegando mesmo. Você imagina, os fãs saindo de fila de Nate Diaz, de fila de Range Control, dos ídolos americanos para entrar na fila do Charles, que não fala uma palavra em inglês, entendeu? Quer dizer, o cara conquistou o fã americano sem falar uma palavra de inglês, só com o carisma dele, com a pureza dele, com o jeito muito. E lá é fã mesmo, lá quando é, os caras ficam assim, na boa, aqui no Brasil não ficam tanto. Lá é uma, duas, duas horas e pouco na fila, esperando para tirar foto. Os caras ficam, velho, os caras ficam na fila duas horas, velho. Como assim? É muito tempo, né, nossa? O bata louco, velho, tem que respeitar mesmo. Também acho, também acho. A gente vai gravar com o Charles também, ele vai estar fazendo o papo cruzado com a gente também. É demais, ele é demais, vai ser muito legal esse. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti